Eu preciso de verificar se isto está tudo direito ou se... O que é? A menina nem começou Já já tá, já recebi, já recebi coisa Não é que é? Não Vá lá os comandos Nego, nem gosto de ti, não gosto A minha mãe não gosta de ti Não, ainda não Envia aí o link, abrita Para ver se aparece O que é que é esse bad costume que eu não conheço? Vou te mandar no whatsapp O que é que é o bad costume que eu não conheço? É o Rodrigo O que é que é? O Rodrigo que é? Costa Ele tem isso Ai Hum, qual é que é? Rodas 2623 Rodas Rodas que é? Como é que é? 2623 Como é que é família? Como é que é família? Aqui, Mariazinha Herbalife Eeeeee Ohhhh Não há tantos rodas que eu estou a pensar És da quinta? Depende Qual é que é o rodas que eu estou a pensar És da quinta? Depende Qual é que é o rodas que eu estou a pensar És da quinta? Qual era que eu não sei o nome É isso É Isabel É Isabel E a E a E o Timas E a E a E a E a E a E a O que é que eu vou fazer, oh Carlos? O que é que eu vou fazer, oh Carlos? O que é que eu vou fazer, oh Carlos? O Carlos, calda! O Carlos, calda! O Carlos, calda! É que nem mete piada Mas o Carlos mete piada Quero ir para o parque Bora Siga, mano! Estou desmoreia de caralho O que é que eu vou fazer? O que é que o Rafa vou fazer? Acabei de mandar pedir e te vou aceitar Oh Oh Stryker, não sei se sabes mas eu sou um pouco novo Um pouco, foda-se Um pouco, foda-se Se eu fizer uma kill, foda-se é só você vai ficar muito longe Um pouco, um pouco, foda-se Um pouco, um pouco, foda-se Um pouco, foda-se Depois para Enigma Olha, Santos, Santos é gay Santos é panoer Santos não é gay Sejam mas é que lados Sabe como é que é? O FPS está aqui Eu vou para a casa do Carlos Do outro lado O St. Santos é gay O St. Santos é gay Ai Alpha É bumpa É única Olha uma galca 회ira Tem um pouco detective O Gary Vi T Repeat Ele Te산 Vou matar um gajo Já me maté um gajo Me maté um gajo Não, não, me maté mesmo Vou tomar um medic Alguém quer shield para eu não ficar com ele? Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero a rachar todas as formas Eu quero a rachar Eu quero a rachar Eu quero a rachar Ajudem Eita 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 Eu tenho Eita Estás atrás de mim Olha Não é Não é Não é Ao menos eu me matei um gacho Finalizando o pneu Eu não me peguei Outro gacho Não entendo O rodas é gay O rodas é para não er O rodas não é gay Esteja mais a calado Sabes como é que é? Já gosta que eles vão gelar Olha Santo Tio que eu estou a fotão no Estamos a jogar com a minha tira Mas eu posso escondidá-los Porque eles não entram Não são mais Bem Não tenho paciência para dar like em todas as tuas fotos Não deixe Diabo Também não ia fazer De novo Esteja mais Eu gosto de grandes Eu gosto de grandes O teu vídeo está com banílio Sim.. Vai ser normal Ser é igual a calmos Eu gosto de grandes Oh calma Mandei-te pedido na minha conta secundária Tu sabes quem é que eu sou? Sei, as vezes eu Não, o meu nome é Maria, pêlho, só dá-se a olhar Oh, o que é que aconteceu? Ah, já te sigo, camarada, não sigo Já sei Eu ganhei-te dois forwards Estás feliz? Tô Não sei Ah, espere aí Oh my god O que foi? Um rapper que eu acho deu like no meu comentário Oh my god AVAAS Tão orgasmo, caralho Oh puto! Oh Cabrita! Sabes o Lutz do que o Salmo? O gajo dele vai no meu comento O gajo me seguisse a fazer um chão Porquê que nós estamos aí duas? Porque o Cabrita é rebelde O Cabrita convidou-me O Cabrita é atrasado mental, pois Caga-me isso, um dos dois, um dos dois Mas sabes que temos contra as partes Onde é que o gajo foi? Onde é que o gajo foi? Onde é que o gajo foi? Eu sei lá, foi para um grupo com o gajo do meu time Eu próprio disse assim, os meus amigos estão treinados mas eu não vou entrar E o Cabrita é um mania entro F*** Eu acho que deve estar lá entrando com a minha equipe E o Cabrita é que entro F*** que eu não entro Espero que esteja ver a live por aqui Eu quero convidar um companheiro Eu quero convidar um companheiro Ah, caralho! Eu quero convidar um companheiro É bom! Eu vou sair da partida E ai, que assustos Eu quero convidar um companheiro O que é isso? Oi já! Entrei 510 horas O que está aqui? Mano cabrito, foda-se que você tem uma mania do caralho Oh, oh, oh! Me dê um desmute e fala É, eu estou desmutei Me dê um desmutei Foda-se que ele fala a vontade Oh cabrito, eu digo assim A minha time está a treinar Eu não vou entrar porque eu vou jogar contigo E tu entras? Olha, me dê-me desmutei Me dê-me desmutei Wtf Não, pô, me desmutei Me desmutei Olha ali O que é que é este gajo agora? Bad ghostinha Quem? Bad ghostinha Eu vou expulsar os gajos Wtf O que é que está acontecendo? Eu estava mute Ok, foda-se Oh, não entra Eu estou mute, rapaz Não estás nada, se eu estou a ouvir como é que estás mute Eu tenho esta picareta aqui Também tem um olho, prechupa A picareta está bem podre, vai do lado A tua, não é? Tu custa 800, a minha custa 500 A minha melhor chufa Ah, que diabo Eu gosto mais desta Qual? Desta da tua? É Por que? Muta-se, por favor Não gosto Tchau, até já Até já Bora Não faz, não faz isso, faz Bébaru Não se luta uma bosta, mano Não faz isso Não faz isso Não faz isso Não faz isso Acho que não Eu no sábado, acho que eu consegui ter mil seguidores No sábado Você consegue? No satanico Sim Você quer que depois, 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 como é que se faz? Para lidar Tens a passo, não tens? Tenho Acho que tenho Eu fiz Obrigado É o que? É o onde? É o onde? O morro fiz o suporte Altice Altice Sarene Altice Sarene Estão lá Estou mas não sei Estou mas não sei Estou mais louco Altice Sarene Oh, mas múte-se, por favor Eu estou múte Eu estou múte Eu estou múte Não quero entrar mais ninguém Chame os amigos também Chame as amigas Chame as amigas Oh, é o João Eu estava ali com o Marble Oh, os gajos morriam um para mim Ah, estes gajos estão a cagar Oh, eu sei Eu sei, eu também estava a falar um grande acordo Eu sei, mas o João não estava Juro-te, os gajos estão a cagar um pouquinho O que é o Marble? O Marble não joguei nada O Marble não joguei nada Claro, também não estou a dizer que eu jogue alguma coisa Mas estou a ver Gente, não, ele joga bem Não, ele joga bem Eu tido Diz Eu tido já agora já Eu Acho que é só um Eu estou a ver para mim Dois Está dançar Gang Xem Chame a que está aqui Está dançar Chame a que fica Gato Oh Getch Temos moto Oh mano não era para estar calado O que é que eles compilaste? Vamos já para a próxima Oh vamos para aqui Vamos para aqui para armar metal e fazer base Man se convidarem mais um gato podemos ir sequer Mas tu já não tens máximo Tenho mesmo assim fazemos base É aquela cena tipo de prostituir Eu queria mais um gato e vamos ficar Olha o Gabi Fetivo Calma ai Olha o Gabi Fetivo ou o Rodas Escolha Só para os motos ao coiço Estou no drop Meteste a bosta privada Eu não consigo Bárbara tem todos bombas Saiam todos do lobby Oh calma ai Xixanix sendo duas Oh então depois convidem E depois convidem Estás bem? Depois convida-me também em mim Eu não quero ouvir Eu sou um cacadinho Não há membros no grupo suficiente Pô caralho Super Olha ai A Corita não percebe que isto aqui é para o clan Caralho é para treinar o clan Ele vai para o clan Ele vai para o clan Não é que eu cheguei troféus Alguém ando no me a descer Tenho 94 O que ando no me a descer? Ele.. Ele chegou a quantos jogos? Impossible Se eu tinha 206 passou para 94 Foda-se-me eu não ia fazer merda cara Se o gajo te convidarem avisar O meu pai está-me a ligar O ZEEE Calma ai não metas redes Ah vamos duo Pessoal eu e o Xixanique somos o duo da team Do satanic O instagram é satanic.com Calma ai calma ai Deixem-me só chegar Que eu não tenho bem acesa Eu vou lhes dizer Estatanic STC.gaming GAMING GAMING E ah pessoal Deem uma grande fogo O Xixanique é um gajo com Bue Fogas tem 500 Usar botes Usar botes Usar botes Estou bem Estou bem a dizer Estou falando com o meu pai Estou falando com o pai Ah eu tenho 203 Ai santa maria mas alguém desceu muito Mas esta é a minha conta secundária A outra tinha tipo 300 Não tinha peixe Sim mas eu ia andar numa terceira Tinha 250 e tal 260 Eu jogava muito Estou com algo Há bala Estou com ohal Estou aqui em Instagram Estou aqui em cima A noite eu tive uma hora Estou a metodes Na conta Depois eu vi Eu já pensei em que ir ao meu ponto, meter-me lá em minhas botas e ir embora E ir embora e ir embora Você arrangou 300 Eu acho que não consigo arrangar, mas é porque eu acho chuga Eu também acho que estou feita, sabe o que eu estou a fazer? Eu sei que toda a gente quer Eu hoje consegui chegar aos 800 Hoje, amanhã chega aos 90 Hoje, amanhã não ganamos nenhum jogo É uma forma de jogar Vamos lá Hoje, amanhã não ganamos nenhum jogo O meu anex, eu só vou sair para baixo Você está aqui, está no palco Estou perto de ti Estou indo para cima do teu prédio Calma, vai Vamos lá Fecha ele, fecha ele Olha lá, eles estão todos os filhos Agora eu vou finalizar Vai Ah, não ganhou Olha lá João, eu estou tratando de te ver Ah, ver Ah! Que raiva, não sei Eu não posso chegar abaixo da piscina Tem o embolto do caralças Calma ai já volto Eu acho que é Ok, eu vou continuar Estou especificamente entrando no grupo do Mas os gajos, os gajos Já não vão nos vamos Eles não vão convidar-nos Eu não estou a acreditar em mim e vamos ter turnê lá Mas pronto Vamos lá 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 O que é isso? O que é isso? Eu estou usando uma arma Que é aquela automática E aquela Estou usando uma arma Estou usando uma arma Estou usando uma arma Estou usando uma máquina dourada Olha aqui Vai lá Deve este mini Estou indo atrás Não deve este mini É, vamos vir lá Foi o Zell que tem Olha a porta Mata o gajo O gajo está mandando a noite Por que não abriste logo isso? Está ali na janela Você já viu este nível de merdoso? Eu disse que tu devias não decorar agora Viste entrar lá para dentro e irmos aqui Oh puto mas é que eu não percebi que o gajo estava atrás Pensava que eles tinham matado um gajo Era granadas, o gajo estava com granadas Havia uma granada ao pé de nós Eu morri obviamente, não é? Está vassoura Estou precisando de chocos Epa Mano, eu tenho de... Estou de golfe e coisa, não é nada? Não Eu tinha de começar outra, não sei porquê Quer entrar no lobby dos gajos? Pode ser Entra Ok Não dá, não dá Não dá? Não dá Não dá, peraí Isto é merda que foi Bem, anda vai Confia na calça Tenta 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 Não dá Tenta É uma vez, por isso É para Isto ganha mil euros Você acha que ia comprar aquela picareta que está na loja? Não compro nada Eu vou em gira Eu vou em gira Calma que agora nós vamos ter que dar uma beca frail Não manda ao outro Eu ainda tenho um grande tiro no outro gajo 21 Olha, esta temos de jogar com calma É para Eu não estou a ver o ar Eu não estou a ver o ar Ok Ok Vamos lá Vamos matar ele Vamos matar ele Vamos matar ele Eu não estou a ver o ar Um gajo ficando nervoso É bem provável que eu fico 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 Eu também Aquela cena Eu acho que eu não vou pegar minha conta Eu não vou pegar minha conta Eu vou pegar a conta de lá Muitas coisas todas minhas e já está Uma foto É tudo É tudo Me dá uma foto A foto A foto Numa Os cavalos E aí o Rafa E aí o Rafa E aí o Rafa Eu quero ir para você Rafa por favor não vai ser assim Eu já tinha chegado lá primeiro Oh mano não vai ser assim Não não Eu já tinha chegado Eu estava com a grenade E ainda roubou as minis Eu tenho aqui 4 minis Não vengas para você Então dá minis Dá 2 Ah então Olha aí Na última máquina colocou tudo Agora é a minha vez E aí Não tem as chaves Estou trancado Não É isso sempre para jogar safe É isso sempre para jogar safe É isso sempre para jogar safe Eu preciso sempre daqueles minis Dá minis Dá minis Estou com a mão Estou com a mão Ele disse que agora não vai mais Estou com a mão Estou com a mão Estou fazendo dinheiro Estou com a mão Estou com a mão Estou com a mão Estou com a mão Então alguém está aqui Quem é esta construção é de quem? Ok Estão aqui Estão aqui dois gajos Era estranho Ah está um gajo down Eu não vi o outro gajo por trás Eu estava a seguir o outro gajo Oh filho da puta elimina o limite do cão Está um gajo down Rápido Oh mano que nojo Como é que esse gajo sabia que eu estava ali Caralho Oh puto Estavas lagado Puto como é que esse gajo sabia que eu estava ali Explica-me Explica-me o gajo tem uma lâmpada O gajo tipo o gajo Opa foda-se Não dá para ver Não dá para ver Não dá para ver O rapido vai conseguir Também Também Despeis que é grave Fala com o tigófico Coisa que nós queremos jogar todo mundo É uma esquadra para o truque E boa para a謝謝 Agora eu vou acabar Como são o meu reço Vamos lá, vamos lá Já vamos lá Não bebbrou Como você funciona Deu Você vai Não é pra você? Não tem pai, não é? Sim Se não tem pai, não quer você não mexer Sim, pai, não quer você não mexer É muito ruim Não me lembro Não me lembro Eu não tenho um pouco para fazer Eu não tenho... Ah, eu não tenho a boca Uma boa boa Eu vou tentar Se eu ganhar este turno Para onde? De arriscar, eu já estou com 194 pontos, eu não vou pegar mais Eu quero ir à luta agora mesmo Desmarca, desmarca Olha, você é uma merda Você está a falhar tudo Até o meu irmão vai acertar tudo Eu estou para o primeiro jogo Não, mas você está mais para mim Então eu tenho uma arma melhor Eu não tenho armas, eu tenho silts Eu tenho uma pistola verde Que é a arma para que a cama não tire e vá para trás O meu filho é O vetiver Oh mano, você está a ver Oh mano, você está a ver Ela está muito mal Oh mano, eu sou jogador mal Como é que é sendo Olha, eu quero que eu tenha um menino Eu tenho a minha cela para a cumprir Paga-te a ti, preciso aquecer Preciso aquecer, foda-se Mas não é que tu me correu bem mal Daqueles dias em que eu estou aquecer muito mal Mas eu estou aquecer bem Tu fiz 2kg Ainda bem que morres-te Não, ainda bem que morres Assim que tu puxaste para mover Ou que tu deixaste a sua já morreu Tu morrias Um, 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 dois, três, dois Matar-te a ser chamada, não queres fazer Fácil, fácil 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 Eu só sabia jogar com o Chotkan Eu só sabia jogar com o Chotkan Put a mapa que eu quero ir Só um segundo Para entrar aquela Não tem mapas Não tem mapas Eu preciso de MGs Eu preciso de MGs Eu vou usar alvaretas E eu preciso de MGs Eu vou começar Eu vou fazer o MGs Masup 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 Esse é eu Masup Vaiáááááááá Musica Eu não sei se chamar Eu comecei a jogar mal quando ontem me disseram que eu jogava bem mal Calma calma Let me do this Let me do this Why is she killing me? . sssssss let me do this Estava... . ssd L borne . ssd . sss . la ae 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 ah ae 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 Quero ver? Você descobriu? Você descobriu o mapa Você descobriu o mapa Eu estava trabalhando Eu ainda vou proibir o mapa Eu não estou a jogar nada Oh man, você está a ver? Oh putz, isso não dá pra jogar Oh crap, eu não estou a jogar nada 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 Você faz por mim e não mata-me Man, deixa-me fazer este mapa Eu não estou a jogar nada 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 Este mapa é uma merda Para treinar uma voz Estou a jogar nada Não estou a jogar nada Mas o que vai jogar nada Eu não estou a jogar nada Estou a jogar nada Por que isso? Eu tenho material, me ajuda Eu acho que não é fácil Eu acho que não é fácil Isso é fácil, já está Eu acho que não é fácil Não é nada Você está a matar os dos lados de baixo Eu também tenho que matar os dos lados de cima Não, estou aqui no outro lado Estou aqui na tua coisa preta Não, não é nada Isso é fácil, Lajol Como é que você deve treinar aqui? Isso não é fácil Você está a matar Você está a matar Eu estou de Sniper Exatamente, é fácil Isso é assim, eu estou de treinar É mais fácil Isso é para treinar a mira Sim, também é fácil Eu estou de treinar Não, eu estou de treinar Eu estou de treinar Mas eu estou de treinar É fácil, mas eu tenho uma mira Eu estou de treinar Não, eu estou de treinar Eu vou fazer preta Eu estou de treinar Entra, já está seque É mais um dos que ganham Já está seque Qual é que o Daniel entrou? Como é que o Daniel entrou? Tem um... É mais um dos jogadores Acabamos de ganhar uma arena Ok, já estou de treinar E apagando o gol Estou com 515 Vamos lá Não Mas aqui também não Vão mais para a fogueira que tu também precisas Então vem Sim sim já saí Estou aqui já Não vai ... ... Cabo de gasta teórica Ah eu tenho Vodizede não tem David se for right Eu estou procurando a skin Eu não estava a dizer para que tu morres 1,2,3 Não encontro Diz Vai com a skin dele Joel Vai com o que? Vai com a skin dele Calma Calma tu caralho Eu não tenho Minestagio 1 Minestagio 1 A capa não dá jeito Nenhum Eu não tenho E aí arroz Com a espada se tiverem Eu tenho a rola muda A rola muda Assim? Eu estou com a espada atrás Calma aí Calma Eu estou com a espada atrás Eu não tenho a espada atrás Eu não tenho Tens? Pronto Isso mesmo Agora vai Ai meu Deus Os bonecos vão fugir todos de nós Ou se calma não é tal Eu estou com a espada E aí todos iguaizinhos Olha quando vives para cima de um gajo E dançamos uma dança way default Dançamos o Tem um Tem um Não Nós estamos esta aqui Tem 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 Tenho Definitivo DaB Tem DaB Normal Tem 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 Esse aqui Não Bem, isto aqui é um doble Olha uma calimidade aqui Vem todos dar uma picareta nesta Você acha que vais ao Parque das Nações? Não sei Vem dar uma picareta nesta Vem cá Espera ai, ainda não entrei Os JPS4 são mais lentos Eu já entrei, só que estou a fazer uma segunda Eu já entrei, só que estou a fazer uma segunda Tá, quer ir para onde? Galpões? Galpões? Galpões sim, vamos para o Galpões Eu não gosto do morro! Eu te acabei mais forte porque ele não está Mano, eles vão para secavar Vem cá, vem cá Vem cá A próxima O que foi? A próxima A próxima A próxima A próxima Eu não sei o que é que eu vou fazer Tô com fome Também tô ainda não Ainda nem Sim, mas eu sou normal Mas eu já tomei e continuo com fome Tá a vir meu squad Eu tô até com fome de mendigo Só que eu sou rico Manda o que é para lá A rimar é fudida A rimar é fudida, eu não gostei Maltinho, ontem na feira ganhou uma bola da Nike Eu não fui à feira, eu não gosto da feira Eu não gosto da feira Eu gosto da feira Gosta a mim na feira Sniper do Epic Ah fudida Você já os ofende Então é esperto E deu-me uma escada Oh esse cara é minha Filho de uma gana puta A tua mãe Uma pequenina Mas ela Eu gosto da feira Eu gosto da ficar com a chana todas Eu matei dois drones E o cara ficou com tudo Você sabe material que eu vou fazer Eu tô com um grande luta Eu tô em live já agora Eu esqueci de me dizer Agora o cara é desigual e diz assim Ninguém dá bike Quem deu é que é a moça que sou Há aqui uma pampa épica 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 Não José É outra pampa Já tenho uma pampa épica Está aqui um arco e flecha Está aqui embaixo Está aqui embaixo Eu não vou deixar Eu não vou deixar Vem para ti oh palhaço Oh Oh Oi David Para quieto Oh Foi o David Espera Espera Sim David Tem um flosso Não Temos outra pessoa que tem Mas eu queria fazer Que ele ficasse Oh Puta eu fiz desfile Dá-lhe luz aqui Olha essa arma Esta arma aqui É a melhor arma da AR Esta arma aqui é melhor Esta arma aqui Peguem sempre estas armas aqui Dei 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 Era só um Isto é meu Ficou meu Só preciso de material Só preciso de cura Material Estou cheio de spike épica Scar épica Sobe lendário Sniper épica David Quando fizeste a arma Olha os gajos Olha eu matei o gajo Oh 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 Calma ai que Vou ver a minha wife Não vai ver a minha wife Vai ver a minha wife Vê como é que eu matei o gajo WTF WTF Eu tenho a clipe o gajo Estava a editar a parede Ok eu estou a 1 de vida Vamos a ver Olha quem está a uma de aqui WTF WTF Não, não, se você viu o tiro, se você viu o tiro, se você viu o tiro, porque o tiro não foi nada de fechado Mas o tiro... Não, rapaz, quem está aqui ao pé de mim? Foi o melhor tiro que eu já dei E não houve estratégia A seguir já vem Mano, oh putz, vão ver a minha base e vão ter um orgasmo cerebral Tem aqui mini para quem quiser É o que? Venha Não consegue levar, é que você está lá no carácter Mano, eu sou um raio Eu sou um raio Mano, pega uma bola e vai Eu estou indo para o pico Alguém vem comigo Para fazer o que? Eu vou para o pé dele Onde estava esperto? O que? Tem rift Pai, eu já sei Eu hoje vou ficar um pouco de trabalho com você Alguém fica? Pai, viciado Afasta a vida Pai É, vai fazer o quê? Se tu daves? Mano, oh putz, eu não acredito Mano, se vocês vestiam o tiro, vocês iam ter... Oh, mano, já percebemos Você já percebeu? Você é uma lenda Eu amo você Você é melhor que o tipo Não mano, mas foi que eu me atirei Você já está me irritando ou não? Não sei, mas eu preciso de coisas que eu vou ver Porque parece um homem negro Só porque eu acabo de ouvir um anúncio dizendo Homens de negro Não sei o que eu disse Eu tenho que ir Só porque você está olhando de lado Não é porque eu vou fazer Man, quem é que marcou? Quem é que marcou? Quem é que marcou? Onde estão os minis? Estão comidos no meu inventário Olha, está aqui um bico Espera, estou aqui Obrigado pela parte Você não tem shield Eu e meu primo, mas vocês ficam no que 100 Não, eu estou a 75 Olha ai meu Quem é que dá os minis? Não, não Eu estou a seguir aqui Eu vou pegar um big shield Eu vou pegar um big shield Não, eu vou pegar um big shield Porque eu tenho 4 shield Olhem para aqui, eu tenho que rir Para ir Eu tenho que entrar Para que é que vamos dar rotate Oi, 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 oi Olha, olha como é Só que eu tenho 300 de madeira Eu amo a rola Eu amo a rola Eu amo a rola Ai, caralho Eu mandei uma câmera e por filhos dentes Eu amo a rola 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 Como é que nós vamos mexer aqui? Eu já sei Eu amo a rola Eu amo a rola Eu não tinha nada Eu não tinha nada O pico está todo livre Eu sabe Olha a rola Aquela casa é minha Então, achaste nessa O que é que é Está a ver? O shopping é meu É meu Se vocês veem isto é a ser derretido Eu não sei a chuva Está a ser derretido Eu tenho uma rola Eu vim para uma casa Para mim só tem nada Como assim? Está para toque Está a derreter E ai se vai voltar na próxima temporada Ou então né Até a próxima temporada Eu acho que é né Minihilts Alguém consegue levar Eu não quero nada Eu quero acabar com os naios Olha ai como é que é que é meu É o caos que eu vou embora Oh isso é meu Não é nada eu estou loucura Eu leve os minis Eu vou levar também Onde estão eles Onde estão eles Onde estão eles Ele está com 45 pessoas Isso é crime Olha ali gajo Tira o marcador Tira o marcador Aqui é o meu amigo Aqui é o meu amigo Eu estou vendo o que é Onde? Onde? Onde está ele Se elege por favor Oh grande tiro Onde está ele Eu estou perto de você Oh grande kill mano Grande kill Já sei tudo que eu tinha Eu tenho que cuidar de mim Não rushi muito Você tem que eu poder não rushar Vou matar o meu amigo Eu vou matar o meu amigo Muito bem Eu estou a jogar muito F*** meu Gás por trás Por onde? Por trás mesmo Aqui Aqui Rola luta Rola luta Fige aqui Tá isso Não Eu também tenho fenda Deixa eu só tirar com Minis E usamos fenda Deixa eu só tirar com Minis Olha Rápale os pintalhos São garros aqui conosco Não! Temos que usar a fenda Calma! 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 Outro golfe! Os gás vão me matar! O gás do mundo está no marco! Os gás vão me sempre definir isso Tente pegar a coisa e usar a fenda Eu uso a fenda com o teu golfe Calma! Calma! E o meu cartão? Posso só! São 3 gás contra a vacina Bora para aqui! Onde é que o marcaste? Eu tenho a terript! Eu tenho a terript! Os gás não estão à espera! Os gás estão a banhar sem lute! Não! Já não me caí mais na tua! Nós estamos todos a surf! Vem todos para aqui! Vem cá para todo mundo! Você disse que eu ia apagar de uma ura! Tomem aqui! Togorfe! É o que eu tenho! Ai! Puto! Vem cá para cá! Bebe um minis! Bebe só o mínimo golfe! Olha o smart! Tome um golfe! Dá minis! Santos! Você tem minis? Eu tenho! Santos! Você tem minis? Não! Eu tenho! Eu só tenho... Eu só tenho... Eu tenho cura! Eu não tenho mais nenhum Apenha porra Eu não tenho mais nenhum Agora nós não temos cura Não tem problema agora Boa mano, acabaram de fazer o meu cartão Fiz 3 esquilos do caralho Mas eu não ia dar Mas eu não ia dar Por que o que? O que é isso? Pessoal que eu gosto O que é que deixa isso para trás João está a ver quem Não tem problema Mãe eu fiz grandes 3 esquilos Estou no ar Eles não ganham essa partida Eles não ganham essa partida Ele está sentado no ar Ele vai ao carro Ele vai ao carro Vai 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 Ele vai ao carro Ninguém tem pé de nada Para 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 Deixa eu matar o GAS Não precisa do GAS São dois Calma, calma. Fiquem da posição que eu vou ter. Aqui em cima. Há um gajo alagado. Um gajo está a subir, o gajo está a subir. Está aqui dentro. Ok, o gajo deu-me um tiro para os construir de repente. Não sei como é. Calma. 151, então já não vem mais. Vem para aqui. Ah, mas vocês também têm pistas. Eu tenho uma arma segreta, que é a rocket, mas... Olha ali! Quem é que pôs ali aquela porra? Vem para o pé de mim, porra! Vem! Vem para ali, porra! Ai, porra! Isto não, isto não! Isto não, isto não! Ai, meu Deus! Diz-me que eu consigo chegar aqui. Olha, como é que eu vou ter vazado? Eu disse, vem para o pé de mim! Não, eu vou utilizar o risco rápido. Senão eu apri-me a morrer. Eu e ele também. Agora morreu. Vai o pé para o pé de mim. Ai, eu acho que eu não peguei nada. Era a bola, mãe, está a bateria. É claro, cala lá Belka, tu estás morto. Estou morto, estou morto. Estou morto porque não consigo me ajudar. Estou morto, não fala. Estou morto, não fala. Estou morto, cala lá. Estou morto? Estou morto. Estou morto. Estou morto. Andei, ai meu deus Olha o John Wick Bem, mesmo assim eu vou ocupar esta partida porque me correu bem Mano, eu tenho que gravar aquele flick Desculpe que estávamos achateado mas aqui foi mesmo muito boa Estou ao pé do carro daqueles caixotes Oh tu eu fiz as quantas quilos? 13 né? E tu Santos? Ah, diz Tu fiz as quantas quilos? 7 Não, não fizeste já 1 Santos, quantas é que fizeste? 0 Ok, e tu Xixanix? Mas ninguém quer saber 0 ou 1 Mano, mesmo assim, estou a cagar Corremos muito bem a partida Quem ganhou? Vocês Estou a cagar Estou a cagar Mas está fadendo 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 Vou ter 800 VB Compartar uma missão Chupem, chupem, chupem Não queres comprar nada? E a missão eu tomo mais 50 viva que se faça ser 80. Vais comprar a seguinte, está na loja de 800? Não. Eu comprova. Nem eu. Isso é tipo só perder dinheiro. A tua cara quer perder dinheiro, mano. Nunca mais falas dessa esquina assim. Porquê? Tu gostas, João? É giro. Mano, foda-se! Passa aí o quê? Ah, isto é do recito. Tomeu. Não estou mais. Dá-se para a sua forma. Um pouco de conta. Tomeu. Tomeu. Queria ir para o meu sitio? Não. Podemos filmar e apoiar mais gente. Vamos lá. Vamos lá. Siga a favela. Vamos. Vamos. Otegolfo, vamos explicar o que é que é no dia 15 então. Sabe o que é que é moço? É. Pronto. Aqui em Lisboa vem muito. Para o Orgy, velho. Estou aqui pronto para matar. Otegolfo, escute lá. Ele está a explicar. Queria dizer que está a mandar acabar. Aqui ele vai ter turnês de Fortnite. Eu acho que é de squads ou é criativos. Não tenho certeza. Mas deve ser squads. E há premios. Há 100 premios por dia. É tipo o que eu acho. Quem acha que acontece. Não sei. Ou é dinheiro ou é alguma coisa. Tipo. Não. Deve ser tipo o mouse. Ah ok. E é quanto o bilhete? É 10 euros? Não sei. Aqui o bilhete já está mais caro. Deixa eu ver. Mais caro. Mais fresco. Isso é um dia certo? Sim. É dia 15. É dia 16. Não posso. Nem eu rezo Rocket. Não é? 16. Ah ok. E quem é que vai? Nada combinado. Não. O Sasha vai. Ah então eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Galeta agora está a 15. Não. Estou a dizer do plan. Estou a dizer do plan. Estou a dizer do plan. Ah. Estou a dizer do plan. Acho que vou eu. David. O Rola disse que ia. Duvido. Mas pronto. Eu vou tentar falar com o Adi Pumas. O 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 Pumas. Mano. Esta partida queres jogar bem. É que eu não quero gastar mais dinheiro. Foda-se. Porquê? Mas se tu ganhastes e jogares bem sares lá com mais dinheiro. Ah. Isto é tipo casino. Mano. É 50-50. Ou ganhas dinheiro ou perdo dinheiro. Pois eu também não vou só lá para competir. Também vou lá porque era bacana. Tipo. Também há turnês de CS. Ah. De CS eu se calhar não vou. Estou brincando. Mas se calhar. Se calhar. Eu só não quero é perder muito tempo a ver este turno. Mano. Eu quero é tipo chegar lá. Tipo. Fazer duas ou três partidas. Ganhamos uma ou duas. Mas tá. Vamos embora. Ah. Tem que dar uma cara para pegar. Vamos pegar uma cara para pegar. O que? Vamos pegar uma cara para pegar. Mais dinheiro. Mais uma chance. Mais dinheiro. Mais uma chance. Mas pode ir. Uma chance de douve e já vais com sorte. É. Eu já tenho dinheiro só. Eu já tenho um bilhete só. Porque se quiser mesmo. Ah. Eu não tenho bilhete. Eu ainda nem comprei. Bem. Tipo. Há quem é que vai me ligar as suas avórias. Porquê é que deixou uma chave de rocha para trás? Ah. Dá-me. Dá-me. Esqueci-me. 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 Não. Não. Fui eu que deixei. 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 Oh, eu estou ouvindo. Sai da frente então. Mano, se não tiver. Alguém vai te apanhar. Casa amarela. Casa amarela. Está aqui outro chute 50. Ali. Fui. Vem cá. Fui. Onde está o chute 50? Ah. Pus. Casa amarela. Casa amarela. Casa amarela. Não está na casa amarela Zé. E na marca. E o caralho. Vamos pegar te apanhar. E em cima da casa. O Zé não está na casa amarela. Tegolfo, onde é que estás shotkin? Está na minha mão Tegolfo Não, eu tenho um pouco Ai 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 Não, não. Eu não fiz caro de otário Queres ver as granadas ai 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 Eu tenho Pode ser épica Não, não, não A rola, a rola, a rola, eu dou-te, eu dou-te a meia de sharding A rola, EV sniper, primeiro Eu não drogo primeiro, eu tenho ganda scum Olha, já estou pronto para dropar Fiquem reconhecidos na sala por te chamar os outros, mas não é o David É uma rola Eres tu, tu é que és ganda scum E não quero te em ti, tu não tens nada de me desfaz O David O David O David O David O David O David Olha aqui uma Sniper Que brincadeira Oh tu, vamos lá a sua shotgun Eu estou... Já disse, EV sniper Mano, se eu tivesse uma EV sniper, eu não estava a perder uma shotgun, não é? Olha, você já ia ver, mas eu só tenho uma tactical branca Tem tudo branco, gris ou pila Eu tenho um SMG Está aqui um cildrão Quem é que está a levar o cildão? Eu estou a levar Eu estou a levar Estou a levar um médico também Estou a levar um médico também O que é que é isto? O que é que é isto? Já não vi Acho que é para correr mais rápido Os pimentos Olha, são malaguetas É só pimentos É só pimentos É só pimentos É pimentos É só pimentos É só pimentos Tem que saber Tem que saber Tem que saber Ah, agora vens para a água e isto já fica pequeno E aí É só pimentos Oh my god Mentira que é ouvido na sálvia Diga Diga Oh Jov, informa que é isso quando você tem que levar alguma cena, não é? Não Eu já sei Eu já sei Eles tem computadores Eles têm computadores e PS4 Só que imagina, como tu és o controle do teu primo Eu não sei se tipo... Eles podem tipo... É melhor levar-te um comando Um diabo, para super puente E aí imagina que eles não têm Ele assim, leva-me Mano, tem que ter É, a mim eu posso ir, pela minha pelea Tem de me entender Mano, oculto, mas é onde? Digam-me lá Altice Arena Altice Arena é ao pé do... Mano, eu vou para o comboio Davi, destruí-te coisas na pelea Se pagares o bilhete Não, acho Eu não sei nem que é para pagar o bilhete, mas o resto é isso, na boa É o caso de Dorei, é para ir no caso de Dorei Não, 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 mas apagou o comboio para o caso de Dorei, depois tipo... Na Vorten, se eu vou comprar, eu vou comprar na Vorten Ah, dá na Vorten Tá Oh, mãe Por que é que eu também não posso ir de comboio? Ah, eu vou comprar Vais conduzir agora? Por que é que eu também não posso ir de comboio? Por que é que eu também não posso ir de comboio? Oh, tu vai de comboio rola? Você quer fazer as redes? Você quer dizer qual é a seção? Aquela que tem uma rotunda ao pé? Acho que sim. Uma tipo ali. É uma casa de cartaz. Sim, está bem. Faz de comboio para lá? Sim, mas o meu pai está com os partidos. Eu também não tenho bolas, eu não tenho ninguém também. Então eu tenho que ir para casa. Onde é que é a sua seção mais perto? Pode ser de comboio. O David também pode. O David é onde? É, eu vou de comboio. Você já achou que a minha mãe é onde deixar? É, eu não vou de comboio. Eu não vou de comboio. Comboio ou autocorro. O meu pai, por exemplo, não pode de comboio. A minha mãe trabalha muito forte. Então ela vai a bolar. Se for, eu vou de comboio e dar o meu primo. Eu vou de comboio. A primeira vez que eu fui ao videogame de comboio. Eu estou com o Rocket Lendário. Eu tenho que ver. Eu estou com o Rocket Lendário. Eu tenho que ver. E se virar uma pump de uma Ia. Eu só tenho uma Tata. Olha, está aqui uma equipa. Está aqui uma equipa. Eu preciso de ajuda. Oọi que eu falei. Estou com o Rocket Lendário. Eles são eles e estão lá. Eles são eles. Eles são eles. Alguém tem o Rocket Lendário. Alguém tem o Rocket Lendário. Tem a cabeça da roda. Eles são eles. Mano, o que é o cara? E aí, João, todos já cada vez melhor Bora, dá-lo, caralho Vai outro, vai outro, vai outro De onde? Atrás Não, não tava disparado É a Season 2, eu tirei no B-T5 Vai, mata o gás, tá tudo contigo, João, mata os dois gás, eles têm rocket, você percebeu? Ai o caralho, eu estou fazendo tudo Atrás, cuidado Eu vou te dar para curar É isso Eu hoje vou falar dos meus pais para ver se vai ser Não, mas eu vou ligar a minha mãe para ter cena Você pode dizer que és gay? Já não vai dar tempo Ai 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 Eu vou começar já vou Dou-me 10 minutos 5 minutos Oh mas sai do grupo Sai do grupo Vamos ver Ele disse para nós esperarmos 5 minutos por ele Oh mas não vamos esperar Eu não posso Espera ai Querem um trio Olha Entrei no meu grupo Ok Aceita Samus Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Olha os clipes daquela bala que eu dei E vocês estão... Não mano Não vás a filmar Mete os 4 Não quer jogar agora criativo? Criativo não? Vás a Kratif Vás a Kratif Não, bate os 4 Kratif Tem mais os 4 Kratif Por quanto voltaram? Mas o que ela é ela deixa-me no boco Estamos todos iguais para ninguém saber quem é quem Não é? Mas vocês meteram o que? Squads ou... Criativo Depois já vá Oh deixa eu pôr um código num mapa novo Que tipo enigma Eu sei qual é Nós sabemos qual é que é Nós tivemos a jogar contra isso Eu não Vocês coem de tudo E é enigma mesmo Não, é diferente Eu não tenho nada Eu não tenho nada Olha, hoje eu vou mudar para Santanic STC eu acho Eu vou mudar depois Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza É só mudar o PC Só ficar um PC com esse nome Não ficar PS4 Eu tinha que mudar o PS4 Eu primeiro tenho que dizer que Tugof é gay Oh Tugofu O que é o líder? É o Tugof? Sim Mete isto aqui em privado Já mete em privado Já dá 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 Já dá 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 Já dá 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 Eu ensinei o meu primo Pua, tenham cuidado Eu descobri O gajo é perigoso Tu sabias mas tu não me ensinaste Eu é que tive que descobrir Man, não é tão rádio então Calma, calma Isto vai iniciar daqui a 10 segundos Ah ok Isto é... ok Eu nunca joguei Isto é tipo... Estás a ver Endgame É tipo Tuttles Mais ou menos Isto é merda meu Isto é que eu nunca joguei nunca na minha vida E calma, o que é isto? Anda, anda, anda Eu sei que estou de qual foi a vida Eu não morri O que? O que? Espera, espera O que mapa tão... O que mapa tão lado? Pega tudo Pega tudo Espera, entrou aqui um gajo O caraças Foi o... Ninguém entrou Que merda é esta, meu? Ok, espera Vou jogar novamente Isto é bugado Está 61 eu vou entrar novamente no criativo eu vou sair mano eu estou a partir Vitória Royale não consigo fazer nada porque nós saímos Santos saem de todos do criativo não consigo a Mila Gopo eu saí do criativo Santos mete pronto silencio mete pronto já está a sair porque é que eu sou o líder sim e mete pronto mix esse mapa não vai jogar outro não sabemos né João não não sei mas vai para queima merda nós morrendo logo ainda tem toda mais uma vez não sim não 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 é que é o líder é isso já está o stracker está aqui debaixo sim eu estou aqui debaixo eu estou aqui debaixo de cabeça talvez para mim não comecem vamos ver o stracker a começar espera outra vez isso isso aqui é preciso isso aqui é preciso isso aqui é preciso olá é só ir ao criativo não é sair da ilha ok isso aqui tinha de sair esquece por favor isso aqui tinha de sair do mundo mesmo ok está aqui outra está aqui outra está aqui outra está aqui outra é fichas é de zona também eu já pus no enigma ele no é novo é novo enigma estou usando calma aí mas eu estou eu entrei é esse mesmo é esse mesmo esse aí vamos como é aquele olha estou com o Santos no lobby qual é que é? para entrar em qual? está aqui há duas genas é eu não tem um tem um tem mais falta só mais um gajo um dois um dois ah agora tenho aqui uma bala de bala vou treinar oh 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 eu estou exatamente igual a esse bacana não há alguém não tem picareta com o olho ah ok eu tenho picareta com o olho eu também tenho só que é diferente eu tenho aqui a minha construção nova eu estou eu vou eu vou eu vou acho que não voltas a tirar parte de baixo claro 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 vou tentar me dar três eu vou ter que ir lá é muito bom é problemas aqui não eu não não eu não estou aqui estou aqui eu não estou aqui estou aqui estou aqui não Não! 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 Não tem problemas Não! 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 Oh porra David! Porco! É assim mesmo? Não! Não comecei a filar! É assim! Nós temos que começar a jogar a cor! Se não não vai ajudar nenhum! Este é um galha de fama! Se não não vai ajudar nenhum! Olha lá! Olha lá! Filho de Marana Monga! Eu disse assim! Quando eu não quero jogar! Quando eu não quero jogar! É quando eu jogo melhor! Tentei adenhar! Eu vou jogar! Se eu pudesse jogar! Eu vou jogar! Eu estava jogar! Eu disse ao meu pai que eu vou jogar! Meu pai riu-se! Eu acho que ele não vai jogar! Quando eu for jogar! Eu pensava que ela estava a brincar! Não! Ela ia! Ele! 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 Desculpe! Ele! 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 Eu pensava que ele travesti! Estava a brincar! Este travesti guiu? Não! Phase paar! Mas ele! Aqui está o teu. Acerta! Acerta pá! Força! Vamos! F*** deus cheirar a mão! Até que ele está bem LP! Sabe o que é que ele está bem LP? Eu não vou achar! Veja? Não sabes! Por que que ninguém me respondeu? Vocês tem que ser jeteados comigo não estão! Eu sabia! Eu não era rompendo! Só para ser o que pá! Anda! 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 F*** deus cheirão! Venham! Venham! Por que está aqui na vida? Vem pá! F*** deus cheirão! F*** deus cheirão! Não! Eu dei um headshot no coisa! Eu até fui ver! Eu até vi o tarde! Ainda estão todos vindo! Não! SPAM! SPAM! Mas a minha tia! Meu Deus do céu! Como é que eu estava 8 dias? Eu fui de trás e dei um headshot depois ou não foi! Ainda! É por isso que eu andei um criativo! É por isso que eu andei um criativo! O que é isso? Ah! Toma! 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 Eu vou espumar a tua mãe, que é uma puta caralho Foda Verdosa puta caralho Merda Uma cabeçada Não Ai David David Xixanix Açor Xixanix Açor Todos os Xixanix Xixanix Açor Xixanix Açor Xixanix Açor Sempre43 Xixanix Açor Xixanix Açor HEXX Açor Xixanix Açor Xixanix Açor Xixanix açor O devitra 60 evitras Mais 50 evitras Tenho cuidado Taa are you serving Mata Eu tô aqui, vó, vó, vó O david já não sai daqui, o david já não sai daqui, o david já brilhou Safe, anda, caralho Eu já não saia dali, o david já não consegui sair dali Eu fiz tempo, o gajo Estive a fazer tempo Eu fico de golfe ganho com o david Agora a tração também Olha, então olha, volto a casa e vou te estrangular com a bola que eu ganhei Que é nike fake Mates in china, foi feito é na china Pensas o quê? Vai na qualidade Vês, vês Vão ver o vídeo que eu mandei com o grupo Se fosse uns monheches, era melhor Mas, pá O menor dinheiro é o que eu mandei com o gajer Vão ver o vídeo com o gajer Vão ver o vídeo com o gajer Vão ver o vídeo com o gajer Já estão a destruir e caralho Vão ver o vídeo com o gajer Eu fiquei sem tempo Espera aí Meio de golfe ganho Por favor, por favor, por favor Ah, tem outro golfe Ah, esse foi outro golfe Mano, vamos até retirar minha ele está a ficar para que não lhe mata estou movido? não, infelizmente sim olha eu vou almoçar mas eu já volto a seguir é squad ele vai para lá ele vai para lá tudo bem e que você consegue? o que você consegue? ou não? acho que você consegue? ação ele vai para lá ou não enfim ou não é? ou não é? ou não é? ou não é? é ação Eu consigo, eu estava sempre a prender-me Oh mano, estás a ver? Oh mano, oh puta, essa merda não coloca Está no ouvido Já ganhei eu também, pronto já está justo, cada um ganha uma Cada um ganha uma está justo Estiquei a vida, pá Ahhhh Vou ver o clip que eu mandei Eu só dei um bloco ao David duas vezes e depois volto Vamos ver o clip que eu mandei Eu não fui o único a fazer um bloco Eu acho que... Sabes como o Benjamin também, o João também fez blocos Eu tenho lugar a fazer depois a ti também, tu morres O bloco dele Ele pelo meu Vamos ver o que eu mandei para o grupo Quem vi para de ser gays Eu não sei Pois mano, é sempre preso por baixo O Zogov disse que a puta Ah, porque é que eu não me lavo Desculpa a puta, olha que tu vais apanhar, estás a falar muito isso Não admiti isso, falta de respeito Não, não vou admitir este tipo de linguagem na minha casa Desculpa 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 3 min 2 min 3 min 3 min 3 min 2 min Então vai scattered blocos Es para isso que eu não gosto de jogar como vocês Você tem que aprender a jogar, é o melhor daqui Agora a moda é usar rolas Você não joga nada Será que dá para atualizar o app do Google Play na Google Play? O que? O que? O que? O que? Já vem Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Vamos lá ver o vídeo depois O que é isso? 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 Eu não vou ver Porque como o rola não joga nada Eu ganho-lhe o x1 Eu não vou ver Vem e não apanhas Vem e não tens assim tanto caro Já, Bernardino Eu faço melhor Eu faço melhor Eu faço melhor E vocês? Eu ontem estava a andar de moto E acerte um tiro no caráces Andando de moto o gajo ali a andar também Eu acertei um tiro e estava a andar de moto também Oh p***, o vosso antes mas fica que anda que eu Hehehehehe Hehehehehe Gaze a trei arder É o melhor tito que já veio É o melhor tito que já veio Chega a gravar com o móbil Oh, mas que nojo Tu és sempre cagado do caralho Tiro cagado, tiro cagado, tiro cagado Tiro cagado, tiro cagado Tiro cagado Tu penses que eu ia evitar? Filou-te para a ponta caralho Filou-te para a ponta O objetivo é sempre meter em cima a trepe Sempre em cima a trepe Não indo nos lados É o que eu faço sempre caralho É que se eu tivesse matado o gajo Era mais fácil Mas eu não calci ele caralho Se algum de vocês fizer uma jogada dessas Eu dou-lhes 10 paus Já fiz? Nem estou jogando Mano, com tanta força Por que é que aliás foi violado E aliás eu tenho essa pessoa Por que é que foi violado? Por que é que é que é que é muito guia? É bem Não sei lá O pessoal Passa pela frente, mano! É porque é de merda! Pau carassas! Fiquei deste vidas! Deste vidas que eu fiquei! Eu mandei só guardadas para os jogos e já perdeu 60 vídeos para os fichos cheios de gás! Não, puta! É que eu não consegui deseditar a coisa a tanto! Queres que eu faça isso no torneio? Queres que eu faça isso no torneio? Queres que eu faça isso no torneio? Ele que entra aqui, caralho! Espera aí, deixa eu me... Não sei! O GTA! Toda a gente secavou quando eu pergunto ao GTA! O Guedes pode jogar por nós? Não! E é que não ia acontecer o Guedes! É que não ia acontecer o Guedes! Eu, por mim, continuava a jogar para jogar com todos a Team! Eu também, né? Devíamos jogar todos a Team! A gente está a perguntar por ti! É bom tempo! Fá! Diz-lhe que ele pode entrar! Diz-lhe que eles deixaram! Nós queríamos jogar com todos a Team! Alguém perdeu dano! Alguém perdeu dano! E, claro! Alguém morreu! Diz-lhe que ele pode! Vamos convidar-se! E, assim, se o Guedes é porco, nós ficamos o Guedes! 1, 2, 3 Não conseguias nada mano, estamos aqui a bater o mano O gajo Convidei lá o gajo, caralho Não consegui encontrá-lo O gajo mesmo assim que eu pedi de foda-se O gajo ainda não entrou no porta O gajo está atrás Can we be friends? Can we be friends? Can we be friends? Can we be friends? Era o rocquer, era o rocquer Quem é que foi o gajo que não me ouviu? Olha está um gajo de 40 Você também vai morrer Oh puta AH! O que é isso? Eu disse que agora eu só meti nas portas Sim mas tu metes lá em cima, filho da puta Adoado da merda Está bem ombigo, cabrão Está sentindo aqui Mas o que eu posso fazer? Ele está muito bom Eu estava aqui, mas o que eu quero fazer? Eu estava aqui, mas o que eu quero fazer? Ok, obrigado, deixe-te bem antes comigo Sim, eu vou estar com um grande E ele acabou com o bicho Não, não O xixar nix está sempre aqui Está privado? Eu já disse que convide o Guedes Convide o Guedes Convide o Guedes Está público Mete privado rápido Não tem que usar o Guedes Teve privado ou blue? Mas eu vou derramar os cantos Os cantos Eu vou derramar os cantos 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 Para de destruir! O que? Ah eu não sei o que é que eu não sei Oh puta! Que elas vêm esse cabrão de merda?! Caralho Oh Diogo Você viu a bola que eu mandei? Ele é satanical Eu acho que duas vezes me parecem um chão E vou por mim Quando você está batendo contra mim Deixa eu parar Para eu ir para a minha espada Eu nunca estou batendo Eu não tenho que saber Eu nada e para a minha espada Como é que eu... Mano, eu nem matei ninguém Matei eu... Matei eu não Eu estava já com nós porque tu me traz também Ah, eu ganhei Não, 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 eu estava já com vocês Eu spawnei e tal Mano, eu spawnei, mano Mas foi antes, não ainda não estávamos cá dentro Nós começávamos... Olha sim, rapaz Porque eu peguei a trepe E tu o foste lá para o canto, como tu fazes sempre E eu evitei e matei-te e dei-te Pegando headshot Eu estava com a Miriam na tua cabeça Não, não, eu morri até Pensar que já tinha acabado o jogo Aham, sei Mas a gente já estava lá 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 Não, 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 não Eu vou destruir a parte de baixo Não Depois jogaste até a metal que não vais destruir Não, 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 não Não, não A perda Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não preciso dizer eu vi já cheguei a sério uma volta na volta na volta Eu tenho que deixar de me espamar! Deixar de me espamar! Não soca nada! Não deixe ficar a subir no poder! Não deixe ficar a subir! Jesus! 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 Quem era o gajo que estava lá em baixo a chamar minigun? Charrito! Oh puto, tu tens ganado a porco meu! Ainda falam de mim putfoco! O que é disto? Mas tu tens lista? Não. Mano, eu depois vou te mandar um clipe do meu. Eu tenho lista só, eu sou um ex-missionista. Olha, eu não sei o que é que se pode acontecer com vocês mano, mas eu tento pôr o trepo num sítio e não dá. Eu não sei se gosto desta cena nova de pegar automaticamente. Ah, é bicho! Sabes, se não pegas tu passas por ela e pegas. Sim, eu sei, mas não... Então é pegar automaticamente, oh meu grande avô. Ah, é bicho eu atuo. Oh puto, oh puto! Oh puto! Oh puto! Oh puto! Oh puto! Eu não estou a dar treiard! Qual é que é a vossa cena? Uau, matei-vos, estou a dar treiard. Ok, desculpa lá. Não mano, tu é que estás a ir... Sim meu, se tu morres, dizes que estás a dar treiard mano. Desculpa, mas tipo... Não é assim mano, se tu me matas não estás a dar treiard. Estás a jogar. Não, tu estás a dar, desse lado. Puto, óbvio. Eu estou a dar treiard. O que? Vá, vá, mata, mata. Eu não... Sabe como é que... Um tio tira 30. Ah, um tio tira 30. Olha, então é assim Rafa, Rafa. Eu ganho, estou a dar treiard. Não, eu estou a jogar, não estou a dar treiard. Oh puto, sim. Deixa eu ver spam-me. Spam-me o que é puto? Olha, olha, eu nem desço a MG te dei um tiro. Deixa-me corretamente. Não, não me diga nem... Não, não me diga nem...